Boa noite, a paz do Senhor Jesus, oh glória! O dia se findou e a noite só está começando. Seja bem-vindo à oração da noite. E olha, pela fé, é pela fé. Deixe aí embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Não se esqueça também de clicar em gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo. E assim vai estar te notificando mais vezes quando a gente posta aqui a oração da noite. Compartilhe com a sua família esta oração, com seus amigos. E eu quero, neste momento, orar por você e junto com você. Vamos orar? Meu Deus, mais uma noite nós estamos aqui. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo dia que tivemos. E pela noite que só está começando. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Neste momento, nós apresentamos diante de ti os nossos medos, anseios, limitações. Nós entregamos diante de ti as nossas necessidades. Nos dê uma noite abençoada. Uma noite de descanso. Blinde a nossa mente. Esconda o nosso coração. Venha, Senhor, venha, Senhor, trazer paz à nossa mente e ao nosso coração. Eu apresento diante de ti a vida de cada um. Cada um. Apresento, Senhor, diante de ti todos esses pedidos de oração que estão sendo agora colocados nos comentários. Olha aí, Senhor. O Senhor conhece o nome, o endereço, o CPF, o RG, o e-mail, o número de telefone, o número da conta. Que o Senhor possa, por piedade, suprir cada necessidade. Por piedade, que o Senhor possa manifestar a tua glória e o teu poder. Realizando, Senhor, na vida desta pessoa, o que ela precisa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém ou não amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma oração da noite concluída para a glória de Deus. Eu quero te desejar uma noite abençoada por Deus. Uma noite de descanso. Que você venha conseguir descansar no Senhor. Amém? E eu te espero aqui meia-noite para a mensagem do dia. E às sete da manhã, oração da manhã. E às quatorze da tarde, mensagem profética, edificante para a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe. E até meia-noite, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.